Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barraos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela, russa, eu andava por aí Procurando um anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Com dinheiro que paga e não posso esquecer Se eu fugir das orígens eu perco meu chão Obrigado, G5, me fortalecer Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barraos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês levo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Desse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Pela força que não me deixou desistir Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Essa aqui é a tia Jessy Mulher guerreira que eu conheço há muito tempo E a rapaziada do Jacarezinho onde eu morava me trouxe pra tocar aqui E se não fosse esta mulher aqui Que ajudou muita gente E nunca desistiu da roda de samba dela Vários parrots começaram, terminaram e o dela continua Por isso estou aqui relembrando O início de tudo da parada como começou Uma salva de palmas pra tia Jessy Valeu, Jessy Gratidão total Por isso que eu sou fã do amor da gente